O que é o C++? O C++ é um dos ambientes mais usados em cursos de programação, cursos técnicos e em universidades. Por isso, mostraremos como fazer a sua instalação. Você pode obter o arquivo de instalação através de qualquer site de pesquisa ou no próprio DVD deste curso. Vamos lá! Após localizar o arquivo de instalação, dê dois cliques sobre o arquivo. Iremos instalar a versão 4.9.9.2. A janela de boas-vindas aparece. Podemos pressionar o botão OK. Escolha o idioma de sua preferência. Por padrão, o deve-se mais mais usará a linguagem padrão do sistema. Clique em OK e em seguida em Aceito. Clique sobre o botão seguinte e na janela que aparecerá escolha uma pasta para a instalação do deve-se mais mais. Por padrão, a instalação é feita no caminho mostrado. Clique no botão Instalar para continuar. No decorrer da instalação, o sistema perguntará se você deseja instalar o deve-se mais mais para todos os usuários do computador. Clique no botão Sim para a instalação continuar. Após a instalação ser concluída, clique no botão Terminar e aguarde o deve-se mais mais ser executado. Se necessário, confirme pressionando o botão OK nas janelas que aparecerão. Como é a primeira vez que o deve-se mais mais é executado, você pode selecionar a linguagem dos menus e clicar em Next. Escolha a opção Português do Brasil e clique em Next. O deve-se mais mais aguardará uma confirmação para poder ajudá-lo durante o desenvolvimento de seus programas. Clique no botão Next para continuar e na próxima janela clique novamente em Next. Aguarde a conclusão da configuração. Muito bem, clique em OK para que a janela do deve-se mais mais seja aberta. A janela Dica do dia aparecerá. Você pode escolher se deseja ou não ver essas dicas todas as vezes que o deve-se mais mais for aberto. Escolhendo a opção Não exibir dicas na inicialização e clicando em Fechar, esta janela não aparecerá novamente. Agora que já temos o deve-se mais mais instalado em nosso computador, poderemos seguir nosso curso e desenvolver nossos programas. Em nossa próxima aula, criaremos o primeiro programa na linguagem C. O primeiro programa na linguagem C.